Teatro dá dinheiro? O meu tipo de teatro, não. Deve ter um tipo de teatro que dá. Eu acho que, em geral, o teatro é a arte pobre, assim, perto das outras. Eu sempre digo que eu faço teatro porque eu posso pegar aqui, chamar você, a gente bota duas cadeiras aqui, eu escrevo um texto, dirijo e a gente faz. Não preciso de iluminação, não preciso de somplastia, não preciso de uma plateia grande, não preciso de um grande cenário, nada. Eu consigo fazer. Se eu for fazer um filme, já preciso de equipamento, câmera, figurinista, cenógrafo. É tudo muito, encarece muito mais para trabalhar, né? E teatro, então, dá o quê? Ah, me dá total satisfação de estar fazendo, né, porra, assim, realização. Eu me sinto bem fazendo, né? E me dá essa liberdade que a gente está conversando sobre isso. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, de jeito que eu quiser, com quem eu quiser. Posso chamar um amigo meu, que eu conheci no bar ontem, bebendo, e falei, mano, você leva jeito aí para fazer, vamos fazer uma peça. E tem muita gente que quer fazer teatro com você, né, Mariano? Não sei. Ah, eu vejo aí uma fila de gente. É.